Muita gente pedindo e finalmente chegou a hora de falar tudo que eu penso sobre parto no SUS, dando aqui 5 dicas especiais para que você possa viver uma boa experiência nesse ambiente. Bora lá! Tem me enxuvido comentários aqui no canal de que as dicas, muitas dicas que eu ofereço falando sobre alívio da dor, por exemplo, trabalho de parto, que isso é uma realidade para quem vive o parto no setor privado de saúde. Sou rica! Que no SUS é outra realidade. E eu quero dizer aqui que não é bem assim que a banda toca. Eu acho que a gente está perdendo muito tendo essa visão e não conhecendo um pouco mais sobre essa realidade e principalmente sobre o seu direito. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Eleonora, sou psicóloga doula aqui do Despertar do Parto, atendo como doula desde 2004. Partos em domicílio, partos no ambiente hospitalar privado e também no SUS. E eu vejo o quanto que falta assim de conhecimento e de informação para entender o que é essa realidade do SUS, porque eu acho que a gente faz um monstro também em relação a isso e que precisa ser olhado. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que o meu posicionamento pessoal, que sim, eu acredito no SUS. Eu tenho fé, eu tenho esperança, sou uma pessoa de muita fé. Mas que tenho visto também um SUS que dá certo e tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho de ser brasileira e de ver um SUS que atendem com o nosso dinheiro lá dos nossos impostos, que a gente paga todos os meses ali. Todos os meses, a gente não paga imposto todo mês, a gente paga anualmente, né? A gente paga todo dia, é verdade. Enfim, o SUS que é direito de todos nós, afinal, nós pagamos os nossos impostos o tempo todo e temos direito a uma saúde de qualidade. Muito bem. Questões que acontecem, na realidade, aí do SUS Brasil afora. Existem iniciativas dentro do SUS que são muito bacanas, que são muito legais e que funcionam. Por exemplo, um selo que existe, premiando aquelas maternidades com recurso financeiro e outros prêmios, se elas seguem padrões de qualidade no atendimento, como por exemplo, o selo Hospital Amigo da Criança. Só é, Hospital Amigo da Criança, as maternidades que seguem alguns protocolos, sendo que algum deles, um deles, na verdade, é o bebê poder ir direto para o colo da mãe imediatamente quando nasce. Eu já cheguei a falar disso num outro vídeo aqui também. E não ter berçário, né? E ter práticas de humanização que protejam esse bebê e a amamentação do bebê logo no começo da vida. Ok, sem mais delongas, vamos lá, Eleonora. Quero logo essas cinco dicas, então vamos a elas. Dica número um. Conheça a realidade do SUS na sua cidade com seus próprios olhos. Isso porque histórias ruins de parto vão, assim, que nem telefone sem fio, sabe? Elas vão crescendo de tamanho e ganhando na imaginação de quem está passando essa corrente e muitas vezes distorcem o que foi na realidade dessas histórias ruins. E também, outra coisa, que esse cenário de assistência obstétrica dentro de uma maternidade, ele é muito dinâmico, ele está em constante mudança. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é visitar essas maternidades, né? É ir primeiro para a unidade básica de saúde para fazer o seu pré-natal, onde você vai ser provavelmente encaminhado para uma maternidade de referência. Geralmente funciona assim. Mas eu acredito que você também tem a possibilidade de visitar essas maternidades, de querer conhecer um pouquinho sobre como elas funcionam e saber qual que é a realidade da assistência que acontece ali. Pode haver muita diferença entre uma maternidade e outra. Então, é importante você conhecer as diferentes maternidades, tentar conversar com profissionais que atendem lá dentro, tentar conversar com mulheres que já foram atendidas e chegar à sua própria conclusão. Feito isso, escolhendo a sua maternidade ou você só tem a opção de uma na sua cidade, olhar na região, ao redor, em cidades, por perto ali, se existe a possibilidade de você ser atendida e como é a realidade dessa assistência, também é uma ótima alternativa. Conversar com doulas na sua cidade e região é uma alternativa muito importante para isso, porque as doulas, que são assim, que nem essa pessoa que sou eu, elas têm esse olhar que defende o interesse de vocês e que ela conhece a realidade da assistência em diferentes lugares, com diferentes equipes. Dica número 2. Essa aqui é preciosa e importantérrima. Não chegue muito cedo na maternidade. O trabalho de parto, ele transcorre de uma maneira onde o início do trabalho de parto é muito lento, é a fase de pródromos, é a fase latente do trabalho de parto. Nessa fase, a evolução da dilatação é muito pequena, as contrações são espaçadas e você não tem a necessidade de ter assistência cuidando da vitalidade do bebê ou vindo lá no sonar o coraçãozinho do bebê. Essa necessidade, ela começa no início da fase ativa. Então, é nesse momento da fase ativa que você tem que ir para o hospital. Para saber como essa fase, identificar, é preciso se informar, é preciso ler, buscar, para poder saber como que transcorre todo o trabalho de parto. Mas, em linhas gerais, três contrações a cada dez minutos, cada contração durando 40, 50 segundos, pelo menos, é uma dica boa aí para saber um momento melhor para ir para o hospital. Terceira dica. Você tem direito a um acompanhante de escolha. Sim, você tem direito porque isso é uma lei federal, é uma lei que vale em todo o território nacional e ela existe há muitos anos, onde você tem direito a ter um acompanhante no pré-parto, no parto e no pós-parto imediato. Então, escolher bem legal esse acompanhante para que essa pessoa seja alguém que te passe tranquilidade, que te passe apoio emocional e que te ajude com alguns métodos simples de alívio da dor e que só esse suporte contínuo emocional já é um método de alívio da dor, pode te ajudar muito também. Claro que esse acompanhante precisa estar melhor informado, claro que você precisa escolher a dedo quem é essa pessoa ou preparar se é o pai da criança que quer estar junto, prepará-lo para isso também através desses vídeos, através de leitura, buscando informação por todos os lados. Melhor ainda, se você tiver a oportunidade de ter uma doula que te acompanhe. Então, doulas são acompanhantes de parto que são preparadas para te dar todo esse conforto físico, esse apoio emocional. E existem doulas espalhadas Brasil afora e não muito em comum a gente encontra doulas que estão no início da formação e ávidas para poder ganhar experiência. Quarta dica então, use e abuse dos métodos não farmacológicos de alívio da dor. Eles estão disponíveis e são muito baratos. Por exemplo, o chuveiro, em toda maternidade você tem, geralmente os profissionais incentivam para que você vá para o chuveiro. Você tem o direito a esse uso e isso ajuda muito na evolução do parto, no alívio da dor. Uma bolsinha de água quente, você pode levar e tentar usar esse recurso, trazê-la já quentinha de casa e poder usar pelo menos ali na fase inicial que você interna na maternidade. O acompanhante levar um olhinho de massagem, fazer massagem na sua região lombar. Geralmente, maternidades têm disponíveis bolas, as bolas suíças, onde você pode se sentar e buscar posições de conforto e de alívio, para que você possa descansar também nesse processo. Como quinta e última dica é, faça o seu plano de parto. Converse sobre ele nas consultas de pré-natal. Coloque ali o que é que você gostaria e veja da realidade do cenário do hospital, onde você vai ter o parto, se é possível eles atenderem, fazerem algumas negociações. É claro, gente, que com essas cinco dicas a gente não consegue totalmente resolver o parto no SUS, numa assistência que não é legal, nem todas as cidades vão ter disponíveis uma assistência razoável. Mas com certeza você vai conseguir viver uma experiência com muito mais segurança, com mais tranquilidade, sendo o melhor possível dentro da realidade que te aparece. Eu fico por aqui, eu espero ter ajudado. Se ficou dúvida, por favor, escreva aqui nos comentários para que a gente possa responder e te dar uma atenção mais individualizada. Um grande beijo. Ah, por favor, volta aqui, não vai embora não. Curta esse vídeo, compartilhe, ajude mais mulheres que vão ter partos no SUS a terem um pouquinho mais de conhecimento para poder viver uma experiência melhor. Grande beijo. Eu fui. Amém. 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 Amém.